Mais uma oportunidade, o doutor Leonardo Lamar que esteve em Lagoa Vermelha, foi muito interessante esse dia e muito produtivo. O advogador Paulo Moisés na entrada foi jubilado, é isso? Isso mesmo, o jubilamento dado ao doutor Paulo, ele é entregue às pessoas que tem uma idade, isso é regimental, tem uma idade de 70 anos e 30 anos de atividade profissional. E também que não tenha nenhuma conduta desabonatória, faz parte do regramento em todo o período da atividade profissional, então não responda processo ético profissional. E esse jubilamento então, condecorado ao doutor Paulo, fez força a mais uma entrega de carteiras que a gente fez aqui em Lagoa Vermelha, onde a gente faz duas entregas neste formato por ano, formal, com togas e temos a alegria de ter a presença do presidente nas últimas seis entregas de carteiras que fizemos aqui. E a gente faz então duas vezes por ano, pegando aqueles colegas que receberam as carteiras nos últimos seis meses. Então isso foi para finalizar o dia aqui em Lagoa Vermelha, onde ele ao chegar teve um almoço com os advogados, na parte da tarde fizemos uma reunião aberta, e essa reunião aberta era sem tema definido, aonde os colegas foram lá, fizeram seus reclames, ouviram determinadas situações, aonde teriam já os encaminhamentos efetuados pela seccional e passamos então quase três horas aí de reunião com os colegas. Iniciamos um pouco mais, um pouco depois das três horas da tarde e fomos até pouco mais das seis da tarde também com os colegas aí nessa reunião. O que poderíamos destacar da reunião? Muitas situações que foram elucidadas a respeito da Multicom, que é um grande problema aí que a advocacia vem enfrentando, mas ali também ficou claro que não só a advocacia, mas o judiciário, porque estamos em um tempo de mudança, um tempo de virtualização dos processos, um tempo aonde queremos celeridade em tudo e o judiciário necessita dessa celeridade, tendo em vista que a amorosidade na verdade ela impera no judiciário e não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, então necessita dessa celeridade e essa Multicom é uma forma que o judiciário encontrou de trazer celeridade, no entanto ela está tendo vários percalços aí, várias situações que acabam fazendo com que seja a advocacia, seja servidores, ficam desgostosos com a situação. Então foi abordado muito sobre esse tema, foi tratado e demonstrado aos colegas todos os encaminhamentos já feitos pela OAB, onde a seccional tem uma reunião mensal com a Corregedoria de Justiça e nesses últimos quatro meses foi tratado quase que exclusivamente nessas reuniões mensais a respeito dessa Multicom, isso foi o tema de maior relevância aí da nossa reunião. No entanto foi tratado também situações relacionadas ao Eproc, que também estão relacionadas ao Multicom, mas o Eproc é o sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e além de prerrogativas da advocacia e das prestações jurisdicionais que a OAB do Rio Grande do Sul vem fazendo para a advocacia, então também foi explanado e colocado aos colegas, algumas através de indagações dos colegas e outras trazidas pelo próprio Leonardo na sua explanação inicial.